Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele adquirir. Gente, vamos aqui a nossa resenha, né? Vocês sabem que aqui no YouTube tá... Tem um bicho, não sei, ou uma agulha que tá picando essa mulher que tem canal no YouTube, gente. E que tão ficando grávidas, sabe? Não sei se é o bicho do pau que tá picando elas, mas eu sei que tem um bicho aí picando. E o que é de mulher, gente, engravidando aqui no YouTube, por visualizações, não tem no Gibi. Até Juliana Pedromo, isso, porque tá querendo engravidar. E agora, gente, eu fiz isso tipo de brincadeira pra vocês aqui. Só falta ficar grávida aqui a mulher do releixo. Só tá faltando isso. Ela, mulher do releixo, né? Que vocês conhecem, Dona Maria, abriu um vídeo e dizer Meus amor, tô grávida. Só falta isso, gente. Mas se realmente ela pudesse, com certeza ela engravidaria há muito tempo, né? Do bonitão lá dela, né? Que de bonito não... Pois é isso, gente. Gente, eu ri tanto. Dessa loucura, dessa vontade de fazer esse vídeo, sabe? Comentando sobre a Dona Maria do releixo. Que ela deve estar assim, ó, se coçando pra fazer um vídeo pra falar isso. Será que eu tô grávida? Será que eu não tô grávida? Você lembra daquele vídeo que ela fez? Dando a entender que ela talvez estivesse grávida? Pois é. Como a gordinha diz, me poupe, nos poupe e se poupe. E bora esperar pelos próximos capítulos, né? Pelas grávidas aqui do YouTube. E a maioria delas são mulheres que engravidam de homens preguiçosos. Homens que não trabalham, que vivem de brisa, sabe? Que acordam 11 horas da manhã. Meio dia, uma hora da tarde, né? Contentos aí. Que acordam só esse horário. E a mulher acha lindo, maravilhoso. Tem um cara debaixo da saia. Eu comparo com a mulher que tá pagando, né? Pagando ele pra querer elas. Bom, gente, posso tá até sendo meio grossa, tá falando isso. De dizer que como se ele estivesse sendo pago. Sim, gente, é verdade. É porque tem homens que querem ficar com aquela mulher. Ficam com aquela pessoa. Porque ela dá mordominha a ele. No dia que ela perder o canal no YouTube, eu não estiver ganhando tanto dinheiro assim. Porque o YouTube, gente, é uma roda gigante. Hoje você tá em cima, amanhã você tá embaixo. É a lei da vida. E aí, no dia que elas perderem essa mamata. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão dar um pé na bunda, né? E com a Dona Maria do Releço também não é diferente. Daqui uns dias, a filha, a mãe acorda dizendo que tá grávida, né? Filha da Dona Maria. Entre outras. Porque, eu acho que eu falei até no vídeo ontem pra vocês. Tem uma que disse que não tá respeitando nem o período dela, sabe? Porque disseram a ela que ela tem que engravidar logo. Tem que fazer daqueles dias porque é mais fácil dela engravidar. Gente, esse pessoal parece que tem a cabeça assim não sei aonde. Eu só não vou falar o nome dela porque não vem ao caso. Mas quando eu ver outra gafe dela, outro vídeo sem noção desse. Eu vou fazer resenha, sim, dessa criatura. Porque não pode ser, gente, a pessoa. E ainda vem trazer em rede social. Aí depois a gente fala. Aí diz que a inveja. Que tá se importando com a vida. A pessoa mostra o útero na internet. Mostra a pexereca na internet. Não quer que a gente diga nada. Ah, me poupe, nos poupe. E se poupe. Pois é isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente. Se prepara, gente. Porque daqui a uns dias quem tá grávida não é a mulher do releixo, né? Beijão, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.